E aí, Miltão, saindo com o Philip aí, tá nervoso, bora ali. É isso aí, pessoal, o Philip tá daquele jeito. E aí, Miltão, saindo com o Philip tá daquele jeito. E aí, tá bom? E aí, Miltão. 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 Doutor Fernando, aí Um burro e um cavalo É isso aí Vamos nós Pra ele estar que nós estamos de dia, a gente pode até filmar Olha aqui Olha que troço bonita a lua lá na frente Olha Maravilha Eu só estou parando pra esperar vocês passarem Aí é top Olha a lua lá, gente, que linda Olha isso aqui Existe coisa melhor na vida Isso que eu brinda não, hein, pessoal Isso que eu brinda não Olha a lua Gente, olha que coisa linda Olha Estou crescendo a filha nova Olha o povão Vambora Lembra, nesse prédio aqui É nóis Maravilha, hein Que lugar bacana Olha a lua, gente Olha a paisagem Caraca Top demais, hein Pô, foi embora Ficou o Pablo aqui atrás de mim Bora Bora Passa aí, Milton Pode passar? Pode Olha a lua Olha a lua Tá doido, só Olha a lua Mãe Da fila Vai perto da lua Vamos lá Tá doido, querido Essa vai ser elas Até a lua Estrada fonte episodes Vai ser É... Gente, coisa linda, é só isso aqui. Tem que, na verdade, uma esquina, uma coisa só, encostar pra fazer a cena. Tem muito, né? Tem muitas pessoas de embarcar, sempre lá, pra não pegar barulho. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi... Oh, meu Deus! Ó, que bonito lá, ó. Tem que ter a luz dessa boca, né? Não, não, não. É gente, ficou de noite Faltou um pouco mais na frente Fiquei curtindo isso aqui, essa maravilha